Mirelle é enfermeira e na pandemia ela desenvolveu depressão e ansiedade por conta do medo da Covid. Ela sentia angústia e culpa por estar na linha de frente. Eu ficava muito angustiada no meu ambiente de trabalho ao ver várias pessoas conhecidas sendo vítimas e eu tinha muito medo que aquela doença chegasse à minha família através de mim. Então eu comecei a me policiar, a não querer voltar para casa com medo de contaminar meus entes queridos e fui me entregando ao trabalho. Passava dois, três dias no ambiente hospitalar e sempre com essa angústia presente. Comecei a ter pensamentos frequentes, bem catastróficos mesmo e não me deixavam relaxar. Então eu vi que ali eu já não estava mais conseguindo realizar minhas tarefas básicas. Então eu disse, é, agora eu acho que eu tenho que parar. Sentindo isso, procurou tratamento para a sua saúde mental. Um tema muito importante que neste mês é bastante discutido por conta da campanha Janeiro Branco para aproveitar esse momento de reflexão e de planejamento nesse recomeço de planos. Por que o mês de janeiro foi escolhido? Porque geralmente no mês de janeiro as pessoas estão mais voltadas para si, estão reflexivas. Então é nesse momento em que elas pensam, eu vou realizar isso, eu vou realizar a meta de perder peso, eu vou realizar as minhas metas pessoais. E a saúde mental ela sempre ficava ali. As pessoas não se preocupavam tanto. E hoje a gente usa essa campanha para que as pessoas logo no início do ano se atentem para a importância que é cuidar da saúde mental. A campanha do Janeiro Branco ela foi instituída em 2014, então desde então a gente faz esse trabalho. O tema da campanha esse ano é de saúde mental de janeiro a janeiro, para que as pessoas não digam, não, não vamos cuidar. A gente inicia em janeiro, aí as pessoas dão uma esfriada, mas é importante a saúde mental cuidar, se priorizar de janeiro a janeiro. O mês faz uma simbologia de uma folha em branco, para que cada um possa escrever um novo futuro, que tem tudo para dar certo quando o psicológico está bem. Se você está psicologicamente bem, emocionalmente bem, você vai conseguir realizar aquelas metas que você fez, que você planejou, você vai conseguir realizar com mais facilidade, com mais leveza, com mais tranquilidade. A gente sempre vê a questão de se priorizar e sempre viu como questão egoísta. Ah, se eu me priorizar eu vou estar sendo egoísta. Não. Se você se priorizar, tudo que está ao seu redor vai estar melhor. Em janeiro, por exemplo, é um mês que marca o início de um novo ciclo, um novo ano, onde as pessoas buscam traçar novos projetos, novas ideias, novas metas para o ano. E tudo isso remete a uma folha em branco, que é justamente o janeiro branco, né? Isso remete a isso. E o CVV está lá disponível para conversar com as pessoas, para ajudá-las nessa clarificação das suas ideias, das suas emoções, para que elas realmente possam implementar emocionalmente as suas decisões para este ano que começa. Para aqueles que sentem alguma angústia, desconforto e que precisam conversar, o CVV funciona 24 horas com atendimento gratuito pelo telefone 188. O importante é buscar ajuda, como a Mirelle fez. As pessoas que quiserem ter contato com o CVV, basta telefonar para o número 188, um telefone fácil de gravar. A ligação é gratuita, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os municípios do Brasil. Os nossos voluntários estão disponíveis para conversar de forma anônima. A pessoa não precisa, inclusive, nem se identificar, dizer seu nome, dizer de onde está ligando. Tudo isso permite, inclusive, que você tenha mais disponibilidade para se abrir, falar dos seus sentimentos sem se identificar. E os nossos voluntários estão preparados para tratar de forma amiga, de forma humana, sem críticas, sem julgamentos, sempre com a palavra amiga, um verdadeiro ombro amigo. Eu faço projetos de fazer novos cursos, eu quero atuar em outras áreas que eu acho que eu tenho uma certa facilidade, uma coisa que eu gosto de fazer, preciso fazer, e, assim, em relação ao meu tratamento, eu quero que ele sempre me deixe mais perto possível da realidade e que eu possa não só sonhar, mas realizar cada sonho. Porque eu preciso estar bem para que tudo saia como eu estou pensando, da forma que eu sonho, porque eu preciso disso.